Essa é a história que eu mais queria ouvir do Toninho aqui, agora o bicho vai pegar rapaziada, manda o link aí pra todo mundo, eu quero que você conte do caso Thiago Neves, Palmeiras no final de 2007, paga um cheque de 400 mil reais né, pro Thiago Neves. Thiago Neves assina um pré-contrato com o Palmeiras. E aí ele não aparece e vai pro Fluminense, o que acaba revoltando o Palmeiras. Ah, e o Thiago Neves era do Paraná né, tinha treinado com o Caio Júnior. Ah, eu acho que não, eu acho que não. Não, mas ele fez um baita de um campeonato pelo Paraná. É, a gente identifica o Thiago em junho, julho, a gente identifica ele antes dele estourar e vai atrás, vem aqui o empresário, assina um pré-contrato e dá um cheque de entrada né, de luvas pra ele assinar aquele pré-contrato né, o pré-contrato diz que ele vai assinar aquele contrato longo né, ao final do contrato dele com o clube atual. Mas o que que acontece assim que eu fiquei bem, eu fui contra, eu fui, bom enfim, aí ele continuou a explodir, a gente jogando, tocando a nossa vida aqui em São Paulo e o Fluminense cresceu o olho, foi atrás dele, depois da gente. Ele já contrata com o pré-contrato assinado. E o que que é muito importante deixar, que pouca gente fala, Kim, quando eu fecho um pré-contrato eu paro de procurar um meia. Óbvio. Já tá a palavra, já tá a palavra. Eu queria trazer, eu queria trazer aquela parábola da Figueira, da Uva, da Videira, como é que fala? A Uva não consigo pegar, a Uva, então deixa eu falar que ela tava verde mesmo. Não, o cara era bom, eu queria, pô, tanto que ele teve uma carreira espetacular. Ah, é o seguinte, ele vai pro final da Libertadores, faz três gols na final e faz o Pedro, mas enfim. Agora, a postura dele não me agrada, cara, então assim, não me agradou. Aí, vamos lá, aí veio o final do ano, começou esse ambiente, o Fluminense pesando. O presidente da Trafic, não o dono, o dono era palmeirense, o presidente era Fluminense. Esqueci o nome dele, bacana o cara, a gente sempre viajava junto, negociava jogador, foi comigo trazer queijo Henrique, esqueci o nome dele. E o Fluminense já era Unimed. Ele tinha ligação, era um cara de televisão, sempre negociou direitos de televisão, o cara da Trafic, meu. Putz, o Trafic mandava no Brasil, nessa parte, né, de direitos televisivos, de placa, então o cara tinha contato com os presidentes. Envolvido. E era Fluminense. Mas vamos lá, aí o Fluminense foi nele, começou a bater nele pra ele amaciar os caras que estavam acima de mim, né, presidente pra presidente, aí eu já não entro, né. Aí eu já não entro. Mas eu lembro que numa reunião no CT, havia essa proposta do Fluminense de devolver a Luvas integralmente, mandar o Lene 100% ou 70%, que era uma promessa. A gente pagava o salário do Lene, assinava o contrato longo com o Lene, que acabou sendo útil pra caramba, culpa a gente. 2008 foi importante. É, mas eu fui contra, eu falei assim, eu não aceito, minha posição é essa, a minha diretoria optou por outra decisão, eu vou junto. Mas você queria ir pra FIFA? Tô junto, eu queria ir pra FIFA. Eu queria ir pra FIFA. Queria deixar ele sem jogar. É, queria ir pra FIFA. Queria ir pra FIFA. Aí alguns falavam, ah, mas aí você vê, aí a torcida já pegou birra dele, porque ele fala que não quer jogar aqui, quer jogar no Fluminense, aí ele vem e não consegue jogar porque a torcida vai cobrar, meu. Isso aí passa. Ele começa a jogar, começa isso aí, vai passar uma hora, né. Mas a gente não pode ser enganado dessa maneira. A gente tem que, não pode o Palmeiras passar por isso e aceitar, na minha forma de ver. No entanto, gente, presta atenção, eu respeito e entendi a colocação das outras pessoas, dos outros envolvidos, e a gente acabou optando por isso. Aí acabou o assunto também, né. Acabou o assunto, só foi voltar agora, né, 15 anos depois. Mas assim, é, eu nunca mais falei desse assunto. Mas isso é uma coisa que o palmeirense não perdoa ele jamais. Bom, aí eu vejo a carreira... Porque o pior da história é, o Thiago Neves compra um carro com os 400 pau que o Palmeiras dá pra ele... É, e esses dias eu vi um podcast dele... E aí quem fica pra pagar os 400 pau é o Fluminense. Tipo, ele tava nem aí. Ele falou, ah, pro Fluminense que pague... É, cara, então não é legal, não... Sabe, a gente sabe que esse mercado é uma indústria, você não pode ser... Você tem que ter flexibilidade em alguns momentos. Ah, abre um pouco aqui pra fechar ali. Mas nesse caso eu tinha deixado de procurar por quatro meses um meia. Sim, sim. O prejuízo tava... Sorte que eu tinha Valdívia, eu tinha... O Diogo Souza não tem relação... Se o... O Diogo Souza é vim de qualquer jeito, com ou sem o Thiago Neves. Ah, já tava lá, já tava certo. Nossa, mas ele não ia ser de história nesse time não, mano. Quem, o Thiago Neves? É, o Diogo Souza e Valdívia e Thiago Neves. É, mas o Thiago era... Ainda não era esse Thiago que ele vinha a ser, né. Hoje a gente fala do Thiago é uma imagem, ele ainda tava aqui. Sim, por isso que eu tô falando, ele não ia ser de tomar. Ele ia ter que comer capinha ali. Sim. Né? Ele ia ter que se estabelecer. No Fluminense, eu acho que ele já teve mais espaço. Com certeza. E aí... Agora, isso é uma coisa. Quantas coisas eu não perdi, eu, que aconteceram isso comigo, eu fui honrar a palavra até agora, mano. Até agora, recentemente, como treinador. Ah, não, já dei minha palavra. Nem contrato assinado tinha. Não que eu sou, pelo amor de Deus, gente, igual vocês, né. A maioria das pessoas é assim, né. A maioria é assim. É honra a palavra, a maioria do brasileiro, do ser humano é assim. Tem essa... Pô, cara, eu não... E ainda falar que, né, ah, não foi isso que aconteceu, aí é ruim, né. Rolou até umas farpinhas no Twitter, né. Não, então... Aí um dia eu tava aí, meu... Tava com a minha filha lá e... E eu vejo ele lá com o Zezé, lá no Cruzeiro. Aquela panela aiada do Cruzeiro. Eu joguei no Cruzeiro, eu gosto do Cruzeiro também. Eu gosto do Cruzeiro. Aquela coisa que fizeram com o Sene lá. Não sei se o Sene mereceu. Eu respeito o Sene, ele fez licença comigo, eu sou amigo dele. Amigo não, de ir em casa, de falar todo dia. Mas eu gosto dele. Eu acho um profissional sério a carreira dele. Um cara líder, um cara correto, educado, tem vocabulário, um cara que se posiciona. Enfim, eu gosto dele. E aí eu não gosto de jogador que faz isso. Então juntou as duas coisas. Eu não gosto de jogador. Teve um lance com o Dudu. Dudu da academia? Dudu, Demir, daqui? Dudu Olegário. Dudu foi nosso treinador. Um dia ele caiu. Aí teve uma reunião dos jogadores. O jogador que mais ele tinha ajudado, chegou a seleção com ele. Ele mudou ele de posição, não vou falar o nome, mas... O cara tinha feito corpo mole, vamos dizer assim. Pô, ficava cornetando o Dudu lá, antes dele cair. Bom, a gente perdia ele. Mas não era maldoso. Ele não era um jogador maldoso. Mas ele... Meu, na hora que sai o Dudu, aí tem uma reunião entre nós, eu fui pra dentro dele. Fui pra dentro dele. Você não fala mais nada do Dudu, cara. Você foi o cara que mais te ajudou. E você fez isso com ele, que você falava todo. Não, não é isso não. É sim, rapaz. Você falava isso, isso. E a gente perdia jogo. Você ficava cornetando ele aqui. Fufocava pro um, fofocava pro outro. Você não tem caráter, rapaz. Ele mais te ajudou, botou você na seleção com a mudança que ele fez. É meu amigo esse cara. Ele foi meu amigo. Hoje eu não falo com ele. É questão de trabalho. Mora fora do Brasil. Mas assim, ele foi um puta cara, um puta jogador. Foi pra seleção, do Copa América. Aí sim, é... Mas eu não gosto desse tipo de jogador. Eu não gosto quando o cara é substituído e reclama. Eu não gosto. Eu como diretor, eu vou cuidar disso. Não é o Caio Júnior. Eu vou cuidar disso. Porque no meu ambiente não pode ter. Imagina o Tony e o Cecília se for o Roger Guedes, naquele trote do Roger Guedes. Não pode ter, cara. Não existe. Curtiu a resenha? O link pra você ver a entrevista completa tá aqui na descrição do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal de cortes e também no principal do Podporco, hein? Avante palé, segura os porco.